Oi, amores! Gente, hoje o vídeo é pra você que não gosta de volume, que gosta muito de definição, que gosta dos cartas assim, bem mais baixinho, bem mais arrumadinho. E por muito tempo eu também já fui assim. Eu sempre usei meu cabelo aqui dessa forma. Mas depois que eu comecei a cuidar do meu cabelo, depois que eu comecei a ver que o volume faz parte do meu cabelo cacheado, então eu me descobri com o volume assim, sua débita real, eu amo demais o volume do meu cabelo. E até trouxe um pouquinho estranho com o cabelo assim, tá me lembrando muito aquela época. Mas hoje eu vim dividir com vocês um vídeo assim que vocês sempre me impedem pra trazer aqui, porque tem muitas meninas que não gostam do cabelo volumoso. Então hoje eu reuni várias diquinhas pra vocês, pra ter um cabelo assim muito definido, muito baixinho também, e com os cachos bem controlados. E então como eu já sei que você vai gostar desse vídeo, já deixa seu like aqui pra me ajudar na divulgação. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal pra fazer parte da nossa família, tá bom? Então vamos lá conferir essas dicas que estão assim ó, mara. Simbora? Então gente, pra começar eu venho com esse creme que é bem consistente, ele é o Revela Cacho da Eudora. Esse produtinho deixa o cabelo muito definido mesmo, ele dá aquele peso pra os cachos, por isso que eu escolhi ele. Eu uso ele em todo o cabelo e depois venho com o pente penteando. E agora eu venho fazendo essa divisão aí na nuca, coloco um pouco mais de creme nessa mecha. E venho com esse pente que ele tem dentes largos e tal, eu sinto que as fitas ficam bem mais grossas. E depois que eu faço essas fitas aí eu venho só amassando. Aí agora você repeca esse processo até o final. Gente, vocês vão ver como meu cabelo vai ficar muito definido e vai diminuir bastante o volume. E o segredo dessa finalização, gente, é você passar o produto mecha por mecha e não economiza, tá? Passa bastante porque como o produto já é consistente, aí vai penetrar em todos os fios, deixando os fios assim bem mais pesadinho. E com isso não vai deixar o cabelo tão volumoso, vai diminuir bastante o volume e não vai deixar o cabelo com frizz. E com isso não vai deixar o cabelo mais pesadinho. E com isso não vai deixar o cabelo. Gente, nessa parte aí, depois que eu já finalizei meu cabelo, aí eu venho fazendo o dedo liso porque eu acho que fica muito lindo. O cabelo fica bem definidinho. Então faz o dedo liso pra vocês verem como vai ficar lindo. Pronto, depois que eu finalizei o cabelo, agora eu venho com essa camiseira que eu vou dar uma maçã nos cachos. Pra que os cachos fiquem bem mais definidos. É agora é só esperar secar naturalmente ou com o fuso. Depois que você esperou o cabelo secar naturalmente, o cabelo vai ficar bem durinho mesmo. Aí eu venho novamente com a camisa de algodão, venho amassando pra tirar o durinho do creme, pra deixar o cabelo muito definido. E esse processo aí, gente, vocês vão ver como o cabelo já vai ficar assim sem volume mesmo. E esse é o resultado. O cabelo tá muito definido, os cachos tão bem controlados. E assim, gente, o cabelo vai durar muito o day after mesmo. Gente, esse é o resultado. O cabelo tá muito definido, o cacho tá muito controlado mesmo. Eu tenho certeza que vai durar vários day after, porque quando o cacho tá assim, muito definidinho, eu consigo ter muitos day after. Então é uma opção pra você que não gosta de volume, tá? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, afinal você sempre me pedia. Então essas dicas, assim, são reais e assim, quando eu não quero também ter muito volume no cabelo, eu uso essas dicas aí. Então você que quer ter um cabelo assim, controladinho, faz sua finalização e depois me conta aqui nesse vídeo o que você achou, tá bom? E não esquece de deixar muito like nesse vídeo pra me saber se você gostou. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Me siga nas minhas redes sociais, tá sempre por lá no Instagram e no Facebook. Vou deixar aqui na tela e também no blog de informação. Então é isso, meus amores. Muito obrigada pelo carinho de sempre e por assistir até aqui, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!